Oi lindonas, vim mostrar aqui pra vocês essa cor de esmalte, vim fazer uma resenha sobre ele pra vocês. Então aqui ele é a coleção da Ana Castela, lá da Impala, tá gente? Ele se chama Mistura Os Modão. Ele é um esmalte bem pigmentado, tá? Então assim, duas camadinhas dele cobre super bem porque ele é bem cremosão. Só que aqui vocês viram que deu bolinha, né gente? Outra coisa que eu queria falar. Nem sempre é os esmaltes que dão bolinhas, porque aqui na minha cidade está um calor assim de quase 40 graus. E aí o que que acontece? Muitas clientes elas têm sensibilidade ao calor e essa é uma das minhas clientes. E ela soa demais, tá meninas? Então eu gosto de usar um extra brilho bom também. E o extra brilho que eu uso, ele é o da Love, que seca em 60 segundos. Ele ajuda muito a secar rapidinho e ajuda a tirar as bolinhas, quando tem bolinhas, tá? Então assim, os esmaltes dessa nova coleção da Impala me surpreendeu porque eu amei. Eles sempre arrasam, né gente? A pigmentação dos esmaltes deles são muito boas. Os clarinhos ajudam muito a não manchar. Então assim, eles estão de parabéns. E aqui, mais uma vez, eles arrasaram com essa coleção porque é muito linda e perfeita. Aí eu venho limpando aqui, vocês podem ver que eu já passei o extra brilho e ele secou rapidinho. Então ele tirou todas as bolinhas que estavam. Outra dica que eu dou aqui pra vocês, ajudar ainda mais pra evitar bolinhas, é vocês pegarem uma garrafinha, pode ser pequena, vocês encher de água, colocar no congelador pra congelar. Quando chegar uma cliente, que tem cliente que não dá tanto, né? Mas quando chegar alguma cliente que tem tendência a ter bastante bolinhas nas unhas, vocês pegam a garrafinha e dão pra ela segurar um pouco antes de começar a esmaltar. Assim vai fazer com que a mão dela resfrie e ajude muito na esmaltação porque vai ficar uma mão bem geladinha e vai ajudar a refrescar a temperatura da mão dela, tá? Então salva essa dica aí, até você mesmo que sofre com bolinhas, que vai na manicure e a manicure não sabe dessa dica, leva essa dica pra ela que vai ajudar muito com as outras clientes dela também. E aí eu venho fazendo toda a limpeza. Olha pra vocês ver como essa acetona da Lutex, gente, ela sai muito fácil os esmaltes. Então assim, sem sombra de dúvida, é muito bom. E olha pra vocês verem que contorno que ficou. Eu separo bem ali, ó, mas ficou bem rentinha essa esmaltação à cutícula, tá? E a palitação correu super bem. Então me contem aqui se vocês já usaram a coleção nova da Ana Castela, da Empala. Olha só esse resultado. Me contem aqui nos comentários se vocês usaram. Espero vocês no próximo vídeo. Comenta, curte e compartilha. E um beijão!